Fala galera, tudo certo? Estamos aqui novamente para mais um vídeo muito bacana para vocês, mais um corte de cabelo, um passo a passo, né? A gente vem trazendo bastante conteúdo aí para a galera e se vocês estão curtindo, vocês têm que manifestar isso aí, deixa a curtida para a gente que é bem importante saber a opinião de vocês. E a galera lá do curso de Barbeiro Online, a gente está com aula nova, eu vou deixar breve aqui para vocês terem uma ideia de como ela é. Então roda aí! Fala galera do curso online, tudo certo com vocês? Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês sobre barboterapia. A gente vai fazer uma barba no vapor de ozônio, vai mostrar como que se faz o tratamento na barba, a preparação antes, como funciona o vapor de ozônio e o quão fantástico ele pode ser. É mais um diferencial que vocês têm aqui no nosso curso online. Legal? Então roda a vinheta, vamos para a aula! Então é isso aí galera, espero que vocês gostem dessa aula, um detalhe muito bacana que tem essa aula, são vários elementos que vale a pena tu prestar atenção em cada parte dela. E se tu estás interessado em vir para o nosso curso exclusivo de Barbeiro Online, vou deixar o link aqui em cima para acessar e te ver lá nas aulas. Legal? Aqui no YouTube a gente vai para mais um passo a passo e eu espero que vocês gostem e se divirtam. Legal? Roda a vinheta, vamos lá! Esse cabelo aqui é bem interessante por alguns pontos. Primeiro que ele tem bastante volume e essa lateral dele também vem bem para fora, então é difícil deixar esse corte bem quadrado, ele tende a ficar arredondado desse lado aqui. Então a gente vai precisar trabalhar muito bem essa região para que realmente fique um corte extremamente bem desenhado. Na parte de cima, pelo fato de ter muito volume, eu vou trabalhar com a tesoura dentada para dar um pouquinho mais de leveza e também deixar um aspecto um pouco mais bagunçado. Essa lateral aqui eu vou passar um pente 2, me preocupando com essa questão de deixar um pouco mais quadrado e depois eu vou trabalhar o pente 1 para a gente fazer um leve degradê. Não vou fazer um degradê muito baixo para ficar algo um pouquinho mais clássico, depois a gente capricha no acabamento, não marcando muito o perfil aqui, porque se eu marcar bem o perfil e deixar totalmente reto, eu fujo dessa pegada um pouco mais elegante e vou para algo um pouco mais agressivo. E a minha ideia não é essa, é trazer um corte um pouquinho mais elegante. Então o primeiro passo, passar o pente 2 e depois a gente trabalha o degradê com a onda. Vamos lá! Então, sempre penteando bem e eu venho com a máquina. Se vocês observarem esse ponto aqui, eu praticamente não vou passar a máquina, vou deixar para trabalhar na tesoura depois, porque como eu sempre digo, é uma região um pouquinho mais sensível. Agora aqui, passei todo o pente 2, vocês viram que eu tomei bastante cuidado com essa região para realmente deixar um aspecto bem quadrado e o mais próximo, mais perfeito um lado do outro. Agora eu vou trabalhar aqui o pente 1, vocês vão ver, vai ficar bem clara essa região, não muito como uma 0, obviamente, mas vai ficar uma linha marcada aqui e depois eu vou trabalhar em cima dessa marcação. Então a ideia é realmente criar uma linha. O que eu não posso? Eu não posso criar essa linha muito em cima, senão eu vou acabar com a 2, né? Então eu vou criá-la mais ou menos na metade. A minha indicação é tu criar da metade para baixo, legal? Eu vou criar aqui na metade. Vamos lá! Então agora aqui dá para ver que ficou bem destacada essa linha e eu vou vir com o pente 1 alto agora. Talvez aqui ainda não saia essa marcação. Se não sair, aí eu mostro para vocês o que a gente tem que fazer. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Agora eu vou fazer o acabamento, certo? Então como eu falei para vocês, aqui é a parte do perfil, eu não vou entrar demais, eu não vou desenhar. Eu vou tirar mais essas pontinhas aqui, esse daqui eu vou tirar um pouquinho, mas eu vou deixar bem definido, tendo que entrar um pouquinho mais, deixar um pouquinho mais natural. Vamos lá! Agora eu vou fazer esse acabamento e já vou aproveitar aí, vou dar um acabamento aqui para a barba também um pouco mais rápido. Pode pentear na direção do corte mesmo. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau! 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 utilizando bem o cabelo, puxando aqui, sempre muito bem organizado. Se inscreva no canal! Uh, 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 this is far from the end, you're gonna be done for more. You're gonna be done for more. Agora aqui eu vou trabalhar um pouquinho o pente corrido pra tirar esse leve arrepiado e depois, já no pente corrido mesmo, eu vou desfiar essa parte de cima. Vamos lá. E aí 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 Então é isso aí, galera. Pô, bem bacana, né? Eu gosto bastante de fazer esse tipo de vídeo. A gente tá trazendo bastante conteúdo pra vocês e eu vou pedir novamente a opinião da galera se vocês estão realmente gostando dos nossos vídeos. Deixa a opinião aí pra vocês que é muito importante. Eu quero ler a opinião de vocês. Na verdade, a gente lê todas as opiniões, tá? O comentário que vocês colocam ali, a gente tá sempre de olho e isso nos dá o norte pra trazer grandes conteúdos aqui no YouTube. E a galera do curso online também nos mandem lá mensagem dizendo o que vocês querem pra gente também desenvolver um curso cada vez melhor. Legal? Então, ó, fica o meu grande abraço pra vocês e a gente se vê nos próximos vídeos. E aí